Beleza galera, antes de ir para o nosso vídeo de hoje pessoal, antes de ir para a nossa gameplay Eu gostaria que vocês passassem no canal do meu grande amigo Utopia Games pessoal Esse canal foi sorteado porque ele me ajudou a divulgar o meu último vídeo Que foi o vídeo lá do jogo, da gameplay, do jogo japonês, isso mesmo, jogo japonês de escola Então se vocês gostam galera do conteúdo, se vocês gostaram do conteúdo dele galera Então passa lá, o link vai estar na descrição, o meu grande amigo, o meu grande parça do Utopia Games O Death Boy, isso mesmo galera, aí temos os conteúdos dele que ele mostra em BGS 2017 Ele faz unboxings legais, faz umas gameplays de Android também bem louco Então se inscreve no canal dele galera, eu peço que vocês se inscrevam e acompanham Fala que veio pelo Games Imperdíveis E eu tenho certeza que ele vai acompanhar o canal de vocês também E tamo junto, vamos para o vídeo pessoal Música Fala meus amigos do canal Games Imperdíveis Aqui é o Tael E sejam muito bem-vindo você a mais um jogo específico aqui no canal Trago para vocês hoje o jogo mais longo do mundo O jogo mais longo da história já inventado Cujo nome é 400 years Que para quem não sabe significa 400 anos galera, esse é o nome do jogo E qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é você controlar uma entidade imortal Que é esse personagem bizarro da Thumbnail Ele deve impedir o acontecimento de uma calamidade catastrófica E qual é o objetivo dele? O objetivo dele é caminhar pelo cenário e superar os diversos obstáculos existentes Com muita lógica, porque esse jogo é jogo de lógica E ele deve utilizar o seu poder de avançar no tempo para mudar as estações do ano E assim mudar o cenário a seu favor É como se fosse o live stream, aquele jogo daquela Max Daquele jogo da Max, da Xbox Muito bom aquele jogo E lembrando Lembrando vocês que você tem apenas 400 anos para completar a sua tarefa Esse jogo é leve Tem apenas 4,4 MB É um jogo de navegador, de browser galera Isso mesmo, vai estar o link na descrição Eu estou jogando pela Click Jogos Então o link vai estar aí Se você quiser jogar, quiser conhecer o jogo Vai lá, que eu garanto que vocês vão gostar E vamos ao jogo pessoal E vamos ao jogo E vamos ao jogo E vamos ao jogo E é isso aí galera Ali no título apareceu ali Uma calamidade está começando Então aqui a gente tem o controle do personagem Vamos ver para onde ele vai galera E vamos ao jogo E vamos ao jogo E é isso aí galera Estamos passando aí E aqui está pedindo para apertar o espaço galera Aqui pessoal E vamos ao jogo 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 E aqui a gente vai ter que pensar um pouco Eu acredito que a gente vai precisar que a gente vai precisar que a gente vai precisar que a árvore fique bem maior né galera Pelo menos é isso aí Eu não sei fazer muita coisa Eu vou tentar adiantar o tempo Eu estando aqui em cima para ver o que vai acontecer Eu não estou obtendo nenhum êxito Pelo jeito eu acho que vou ficar travado aqui Porque eu não estou conseguindo subir ali Não estou conseguindo subir galera Está pedindo para subir Mas cadê? Aqui era para ter uma outra parte de árvore Aqui a gente não consegue subir mais O certo é chegar aqui e ele conseguir subir ali na areia E nada Para vocês verem Se vocês souberem como passar deixa no comentário Eu não sei se vocês já jogaram esse jogo Aí Parece que aumentou um pouco aqui Mas cadê que a gente consegue subir? A gente não consegue subir Vamos dar uma... Vamos voltar aqui um pouquinho Assim Bom... É isso mesmo que a gente tem que fazer Mas... É um jogo de lógica galera É um jogo ridículo Está vendo ali O que a gente fez ali A gente podia fazer aqui Mas ele não quer subir Ele não quer subir Ele não sobe mais O certo seria a árvore crescer um pouco mais A árvore está cortada Olha... Olha... Esse efeito que ele troca Ele troca Ele troca... É bem legal É engraçado que passa 5 anos e a árvore não cresce E a gente não consegue subir Isso é muito chato Eles poderiam ajudar Olha só A gente muda o cenário E nada acontece A árvore continua do mesmo tamanho Galera... Eu não sei como passar aqui Estou tentando mudar aqui galera Mas cadê que a gente consegue... Deixa eu ver se agora vai Ele vai até aqui galera Ele era para subir mais velho Ridículo esse jogo cara Eu não entendo mano Qual é a lógica dessa fase aqui cara E eu não vou entrar no tutorial não galera Ah... tem gente que entra Ah... vou entrar no tutorial para ver como é que é Como é que tem que fazer a fase Galera... eu não vou entrar Eu estou dando uma volta aqui Para ver se eu consigo alguma coisa Para ver se eu consigo entender o esquema Eu vou deixar assim para ver o que vai acontecer Não tem nenhum item cara Não tem nada aqui cara Não tem nenhuma dica Como eu falei para vocês cara É um jogo de lógica Só que bizarro Aqui... Ah... olha lá galera Agora foi ó... Ah... meu amigo Eu sabia que eu tinha que voltar Agora vai hein galera Olha lá ó... Eu voltei E agora finalmente conseguimos é... É... Botar aqui né Vai... agora vai hein... Quase velho... Que sacanagem... Só mais um pouquinho eu conseguia... Vamos lá galera... Fazer o esquema de novo... Vamos lá... Esse maluco é sinistro velho... Vamos voltar aqui... O que que a gente vai fazer... A gente vai fazer com que esses negócios venham crescer de novo hein... Vamos lá... Verão... Verão... Cresceu a árvore ali... Vamos ver se agora vai... Acredito que agora vai hein... O negócio é ir tentando galera... Não tem... Não tem jeito cara... Não tem... Não tem para onde escapar... Só tentando... E agora... Agora vai... Cara que mentira mano... Era só ele pular ali cara... É só daquele pulinho... Ele se acha imortal... O dono do mundo... E não consegue nem dar um pulinho ali cara... Vamos tentar mais uma vez galera... Não... O outro não vai dar certo... Vamos tentar... Vamos lá de novo galera... Ver se aumentou... Essa árvore nunca cresce cara... Continua o mesmo tamanho... Vamos tentar mudar as estações... Por aqui mesmo... Já se passaram oito anos... Ah... Agora foi galera... Agora foi mano... Sinui também... Eu espero que vocês tenham gostado galera... E uma dica para vocês nesse jogo... Que vocês querem se divertir... Não foi ainda não galera... Olha só hein... Vamos lá... Vamos continuar perseverando... Para vocês que querem jogar esse jogo aí... Sem nenhuma travada... Quiser gravar para o seu canal... Eu recomendo que vocês baixem o jogo... E instale no computador... Tem como você instalar o jogo no computador... E poder jogar ele... Pelo PC... É bem melhor... Trava muito menos... Porque lá no site tem muito anúncio cara... Aumentou aqui galera... Vamos ver hein... Será que agora vai cara? Pô... Tá chato já né galera... Vocês me perdoem cara... É um jogo de lógica... Não é um jogo fácil... Não é um jogo Nutella... Um jogo raiz né cara... Aqui a gente não consegue subir por nada mano... Eu vou tentar mudar as instalações aqui mesmo galera... Pra ver o que vai dar... De nada mano ó... E o pior é que ele não sobe... Ele não sobe pra... Ele não sobe no topo cara... Vamos lá bonequinho... Vamos tentar aumentar esse daí cara... É só aumentar mais um pouco ali galera... Vamos tentar mudar aí de novo... Vamos mudar... Se passaram 10 anos... Aquela ave não cresceu cara... É muita mentira... No verão... Vamos lá... Não é possível cara... Olha lá... Agora cresceu e muito hein... Agora se não ir velho... É muita mentira cara... Muita mentira do jogo... É mais mentiroso que o YouTube... Ah... Achei que não ia... Vamos lá galera... Vamos ver o que mais tem aqui pra frente... É muito legal o jogo cara... É como se fosse um live stream de pobre né cara... Aqui tá falando pra subir né... Mas eu acho que não é pra subir não hein... Vamos continuar aqui galera... Ai... É pra subir sim cara... Que que vai acontecer aqui hein galera... Que que a gente vai ter que fazer... Vamos tentar mudar o esquema... Aparecer umas nozes aqui... Sei lá que diabo é isso aqui... São itens né cara... É o chest... Chestnut... Eu não sei o que é chestnut cara... Pra que que serve o chestnut... Eu já peguei o chestnut... Eu não sei pra que que serve... O chestnut... Eu já peguei o chestnut... Eu não sei pra que que serve o chestnut... Eu não sei pra que que serve o chestnut... Estou mudando o esquema aqui galera... Pra saber o que ele faz... O que que eu... O que que a gente tem que fazer na verdade... Estamos no verão... Doze anos depois... Esse negócio aqui vai servir pra alguma coisa Vamos ver aqui, galera Não tô entendendo nada, amor, nessa parte aqui Aqui a gente pega o chestnut Será que a gente tem que plantar? Não, não é possível Será que é isso, velho? Ah, é isso, galera Ele plantou ali, galera Agora vamos fazer o tempo crescer O que que vai acontecer? A árvore vai nascer, né? Então vamos ver aqui, galera Vamos vazar E vamos fazer o tempo Ele avançar pra que aquela árvore Ela venha crescer Já plantei lá E vamos ver no que que vai dar, hein, galera Vamos passar aqui alguns anos Vamos ver o que aconteceu lá Nascendo uma aqui E nascendo outra lá, ó Eu acho que tem que... O que que vai ter que acontecer? Eu acho que eu vou ter que botar mais perto aqui, galera, ó Vou ter que plantar exatamente aqui, cara Então vamos fazer o que vem chegar o verão E aí vai ter as frutas, né? Não é o verão, não É o outono Cara, esse jogo é muito legal, galera Vamos botar lá, vamos colocar lá Tem bota e galinha, cara Tem esse costume feio de falar bota É, coloca Insira Vamos colocar aqui, ó Aqui vai, ó Vamos plantar aqui E ali vai nascer a árvore Ela vai nascer daquela forma ali mesmo Então é isso aí, galera Eu vou fazer um corte aqui Porque vai demorar pra aquela árvore crescer Vou fazer um corte E já volto, pessoal E é isso aí, galera Voltamos aí depois de 23 anos depois Vamos ver se a gente consegue subir, cara Caraca, mano É muito legal o jogo, galera Ah, achei que nem ia conseguir Vamos lá, galera Aqui provavelmente a gente vai ter que fazer o inverno de novo, né? É o inverno Inverno, né, cara? Viu? Pra conseguir passar pelas águas Só o inverno mesmo Pra petrificar a água Pra gente passar Cara, muito legal o jogo Se você gosta de um jogo de estações, cara Estações do ano de ficar mexendo Então esse é o jogo Aqui, galera Provavelmente a gente vai ter que mudar a estação Pra aquela pedra de gelo ser arrancada ali Isso daqui eu acho que vai cair, cara Tá com o cara que vai cair O que a gente vai ter que fazer? Modificar o tempo Pra saber o que vai acontecer aqui, cara Cara, não tô entendendo isso daqui não Se eu cair eu sou imortal Então vamos ver se a gente consegue passar aqui Eita lasqueira, véi A gente visitou uma ilha aqui, galera Onde já tem um povo aqui A gente vai ter que... Acredito que vai ajudar eles Tem uma criancinha correndo ali Eles devem ter medo desse monstro, né Que ele é um ser imortal, né As pessoas devem ver ele como um deus Digamos assim Mas vamos lá, galera Vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui Eu acho que a gente vai ter que ajudar esse pessoal aí, cara Só que esse pessoal tá muito com medo da gente Então a gente vai vazar um pouco fora E vai conquistar a confiança deles, né, cara Fazendo alguma coisa que preste Primeiro a gente vai fazer aquele que é um maroto, né Que é o... Inverno A gente vai conseguir passar aqui Pra gente ver o que tem no outro lado Jogo muito legal, galera Muito ambientalizado A trilha sonora tá muito linda Muita gente não gostou desse jogo É realmente um jogo ridículo Mas... Tem os seus bons, né, cara Vamos ver aqui, galera O que que tem aqui desse lado? Será que a gente vai deixar aquela família de índios pra lá, velho? Aqui tá falando um negócio de ajuda, cara Que ajuda ele deve tá falando? É o que? Para ultrapassar os obstáculos Você precisa pedir ajuda? Primeiro vamos tentar mudar o cenário Pra ver o que vai acontecer, galera A questão é Vamos pedir ajuda a quem, cara? Será que é aquele pessoal de índio lá, mano? Não tem ninguém aqui, cara Pra me ajudar Deixa eu mudar pra outono Pra ver se vai aparecer alguém Motor não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui pra me ajudar, cara Ah, essa daqui não tinha não, hein O que que é isso aqui, velho? Aqui, galera É grama O que que a gente vai ter que fazer com essa grama, hein, velho? Acho que é trigo isso aí Não é grama, não é trigo O que que a gente vai ter que fazer aqui exatamente, velho? Será que a gente vai ter que plantar aqui dentro? Não, não é isso, velho O que que a gente vai ter que fazer aqui, hein, galera? Vamos tentar modificar o tempo Eu não sei o que a gente tem que fazer exatamente aqui, pessoal Aqui eu vou ter que travar, cara Aqui a minha lógica não tá funcionando mais Vamos tentar mudar aqui um pouco o cenário Eu acho que vai ter que ser no outono de novo, hein, galera? Vai ter que fazer alguma coisa que eu sou outono Qualquer coisa a gente vai voltar A gente vai lá e vai voltar E tô achando que a gente vai precisar dessas graminhas aqui, cara Mas tem aquele povo indígena lá também, né? Vamos tentar usar essa grama aqui, galera Eu não sei se essa grama vai crescer E vai se desenvolver Vamos ver se a gente consegue plantar aqui, ó Deixa eu ver Não é aqui, galera O que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir lá no povo indígena mesmo Não tem escolha, galera Então eu vou fazer um corte no vídeo, galera E quando chegar lá A gente volta, beleza, pessoal? Então vamos que vamos, galera Chegamos aqui, pessoal E olha que legal Quando a gente tenta mudar o tempo As pessoas mudam ali também, cara E eu tô achando que aqui, galera Tem alguma coisa a ver Aqui embaixo, tá vendo? Vamos tentar modificar aqui as coisas Eu não sei, né? O que a gente vai ter que fazer aqui Vamos deixar no outono Que o outono sempre nos dá uma direção, cara Vamos ver o que a gente vai ter que fazer ali Eu acredito que a gente tem que subir ali, cara Mas como, velho? O ruim é que eu não entendo muito do inglês, cara Se eu entendesse do inglês, pessoal Eu conseguiria fazer alguma coisa, mano É, galera Vai ter que ser lá mesmo A gente vai ter que pensar um pouquinho lá Vamos tentar de novo lá, galera Caso a gente não consiga A gente vai terminar o vídeo por aqui mesmo Beleza? Então até... Até lá, galera Vamos lá de novo, pessoal E beleza, galera Chegamos aqui E eu acho que a gente fez isso aqui, cara A gente pegou aqui o gran Agora o que a gente vai fazer? Não sei, velho Vocês me perguntam e eu não sei Porque ele não consegue plantar Ele não consegue plantar aqui E isso é muito ruim E não tem como ele pegar mais Só tem como pegar um E agora o que a gente vai fazer? Não sei, velho Vamos ver se aqui vai dar alguma direção Do que fazer A gente está indo para o fundo do mar, mano É isso mesmo Nunca pensei ir para o fundo do mar Vamos ver o que tem aqui, galera Será que a gente conseguiu ultrapassar, pessoal? Aquele povo indígena A gente está lá em cima Aí a gente não sabe Porque a gente precisa conquistar eles, cara Eu acho que a gente precisa conquistar eles A gente chegou aqui num lugar Eu acho que é isso mesmo, pessoal Eu acredito que a gente vai ter que plantar esse trigo aí Não sei se é trigo ou grama, sei lá Goenho, eu acho que é trigo, cara A gente vai ter que plantar em algum lugar aqui Fazer crescer e ajudar o povo, né? Vamos ver se é isso mesmo O ruim é que se eu cair aqui, velho Eu acho que é para ajudar esse povo, hein, galera Vamos ver aqui, ó Eu acho que vai ser agora que a gente vai conquistar eles Olha só que legal É isso mesmo, ó Agora tem lógica Vamos plantar aqui Cara, mas tudo isso, mano Para isso Vamos plantar aqui E vamos fazer crescer essa árvore, então, galera Aí eu acredito que isso vai fazer com que eles venham Ser conquistados, galera Porque aí vão ter grama para eles fazerem a casa deles Vai ter muita coisa para eles usarem E tá aí, galera Tô aumentando cada vez mais Vamos ajudar esse povo aí E terminar o vídeo, galera O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que esperar crescer mais um pouco, cara Agora sim, galera Vamos tentar colher Dá para colher, ó Vamos colher aqui E vamos multiplicar, galera Isso mesmo Esse povo não está acreditando em mim Estão achando que eu sou um bicho feio Mas quando eles veem que eu estou ajudando eles Aí eles vão querer rapidinho A minha ajuda, né, cara E para a gente passar de lá, galera A gente vai precisar da ajuda desse pessoal aí Foi o que eu entendi lá Então a gente vai ajudar eles Conquistar a confiança deles E assim conseguir passar lá Mas essa parte aqui, galera Vai ser a última parte do vídeo Eu vou tentar plantar aqui Não consigo plantar aqui Vou ver se eu consigo plantar mais na frente, pessoal O que é que está precisando, hein Aqui eu não consigo plantar Eu acho que é só lá que tem como plantar, cara O certo seria plantar em dois lugares Deixa eu ver se tem como plantar aqui Não tem como plantar, galera Eu acho que é só lá que tem como plantar É só lá, galera Então vamos lá E vamos plantar mais lá E tentar multiplicar para cá Eu acho que esse povo é cego Eu acho que eles não viram Que eu trouxe a bendita planta para cá Para ajudar eles Para manter eles aí Os caras estão nem aí, mano Então é com medo de mim, velho Eu tô louco Pergunta, eu pergunto Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não Vamos tentar plantar aqui outra coisa, galera Vamos plantar aqui, ó Isso aí Agora vamos fazer essa bagaça crescer Não sei como é que estão Esses anos todos os caras morreram Então vamos continuar crescendo Vê até onde vai Se eles vão confiar em mim, galera Aí tá escrito alguma coisa da grama, ó E eles continuam sem confiar em mim, velho Agora eu já não sei como prosseguir, galera Já não sei porque o cara pediu ali pra Alguma coisa de ajuda E o pessoal não quer me ajudar E eu acho que não tem como plantar, não Mas não, cara O certo seria conseguir plantar mais Então eu vou ficando por aqui, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa demonstração Desse jogo 400 years Ou 400 anos, galera Espero que vocês tenham gostado, hein Deixa aquele like no vídeo Pra continuar apoiando o canal E continuar colocando mais e mais conteúdos tops Pra vocês E a gente vai ficando por aqui, pessoal Tamo junto, hein Deixa o like, galera Não se esquece Pra que esse vídeo venha a ser divulgado Venha a parar nas primeiras páginas do YouTube Sobre esse jogo E sobre o jogo mais longo do mundo E da história, galera E tamo junto Agradeço por assistir até o final E valeu E falou, pessoal Até o próximo vídeo, galera E até o próximo vídeo, galera